Uma, não tem jeito, não fiquem trançadinha, que o maluco não se esporha, você é tipo cantor, em casa, em casa, em casa, agora passa o vergonha, tut 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 tut, quero ver, hoje eu fico com a outra, pensa em mim, hoje eu fico com a outra, pensa em mim, hoje eu fico com a outra, 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 eu fico com a outra Obrigado.